Você chama isso de telefone inteligente ou... Smartphone? Isso, de pequeno bolo ou... Petit gâteau? Tem idioma que você já sabe o mínimo. Vem aprender o máximo. A Escola de Idiomas SENAC está com matrículas abertas para inglês, espanhol, francês e alemão. Acesse go.senac.br e matricule-se já. Escola de Idiomas SENAC. Desbloqueie o seu máximo. Acesse go.senac.br e matricule-se já.